E aí galerinha, tudo bem com vocês? Por ser lançado para mais uma aulinha aí hoje Então a gente vai fazer o seguinte Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de futebol, tá bom? Primeiramente, nossa alongamentinha de sempre, né? Trabalhar um pouco a musculatura, alongar um pouco as articulações E aí a gente vai fazer a nossa... Vai fazer a nossa aulinha aqui Como que vai funcionar? Os materiais que nós precisamos precisar são bem simples, tá? A gente vai colocar alguns obstáculos Eu vou estar só agarrar papel, mas vocês podem utilizar o que for melhor pra vocês Pano, chinelo, essas coisinhas assim, tá? Eu vou usar o pãozinho também pra fazer o gol, tá? E a minha bola de centro que sempre tá ali pra gente nas aulas, tá? Então como que vai funcionar? Primeiramente é só conduzir a bola Levando a bola com os pés ali pelo ambiente que vocês forem trabalhar Pode ser pela casa, pode ser somente no ambiente Mas se locomover com a bola no pé, tá bom? Depois que nós iremos colocar os obstáculos Pode colocar em fila pra fazer zigue-zague Pode espalhar só pelo ambiente pra poder circular pelo ambiente, tá bom? Fazer isso aí Aí o que que acontece? Vocês vão pegar a garrafa pad mesmo E vão fazer como se fosse aquele... Na nossa primeira aula, quando a gente fez a primeira aula lá Que é chutar a bola nas garrafas pra derrubar Pra fazer o boliche com o pé, tá? E depois que fizer o boliche com o pé, a gente vai fazer o gol também Que daí vai trabalhar bastante a questão de coordenação motora Membros inferiores Vai trabalhar também a questão de noção de espaço Força e tudo mais, beleza? Então bora lá fazer a nossa praticazinha, beleza? Tchau 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 Então galerinha Então galerinha Seria mais ou menos isso aí, tá? Então assim, na hora de conduzir a bola Pode tentar utilizar os dois pés Precisa ser obrigatoriamente um Pode usar o peito do pé, ponta do pé, lateral do pé O que ficar melhor pra vocês, tá? E na hora de fazer ali o chute ao gol Tenta colocar uma marca ali tudo E pede pra que eles derrubem todas as garrafas mesmo, tá bom? Todos os conezinhos ali que a gente for pôr, beleza? E mais uma coisa Vamos tentar fazer o seguinte Terminou essa sequência que a gente fez Dá uma respirada, toma uma aguinha Faz pelo menos cinco vezes essa sequência, beleza? Valeu galerinha, até a próxima Tchau, tchau